Música Bem vindos a primeira edição da semana do IUR News aqui no programa Nosso Tempo com informações verídicas de tudo o que envolve a IUR e a sociedade. Vamos às informações. Música Há quase dois anos que os fiéis da IUR estão sem poder cultuar dentro das suas igrejas. Há quase dois anos que os fiéis da Universal estão a ter os seus direitos violados. Por esta razão, em todo o país, domingo foi o dia do clamor do basta. Numa só fé, os fiéis da IUR clamaram contra este maldito golpe da rebelião e todas as injustiças que a Igreja Universal do Reino de Deus tem vivido. Para os que pensavam que conseguiriam destruir a IUR, as imagens deixam este recado. Devolvam e abram as nossas igrejas. Não nos curvaremos a esse golpe da rebelião e lutaremos até o fim. Basta de tantas injustiças. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, voltou a carga com um pedido claro para que os países mais abastados e com elevados índices de vacinação da sua população não avancem para a terceira dose da vacina para a Covid-19, antes dos mais pobres terem a cobertura de imunizações satisfatórias. O diretor-geral lembrou para justificar este renovado apelo que o mundo não estará devidamente protegido contra uma eventual estirpe do SARS-CoV-2, resistentes vacinas, enquanto as campanhas de vacinação não chegarem com sucesso aos quatro cantos do mundo. Para isso, disse o médico, a fase da terceira dose deve ser propelada para o final do ano, de forma a permitir esta bater a desigualdade no acesso à vacinação que é hoje evidente, havendo mesmo países com apenas 2 a 3% da sua população vacinada, como é o caso de Angola, com apenas 2,5%, enquanto outros já estão acima dos 90%. Este pedido do diretor-geral é ligeiramente diferente do anterior, porque ao invés de apontar para uma moratória até o final de setembro, agora aponta para o final do ano. Visto que é urgente, garante que cada país possa vacinar um mínimo de 40% da sua população. Narguile, o perigo por detrás da moda. Segundo estudos, uma hora de consumo do produto pode equivaler a fumar 200 cigarros de uma vez só. O narguile é um tipo de cachimbo de origem árabe e indiana, usada para fumar tabaco e outras substâncias. Ele é semelhante a uma garrafa com mangueiras e piteiras, a parte que vai à boca do usuário, e é cada vez mais utilizada por jovens em quase toda a parte do mundo. Apesar de ter se tornado moda, o narguile é perigoso e pode até levar à morte. Segundo a Organização Mundial da Saúde, Apenas uma hora de uso do narguile equivale a fumar 100 a 200 cigarros conforme a frequência de tragadas. Isso provoca doenças como câncer de pulmão, males cardíacos e respiratórios e, claro, causa dependência. O amor está perdendo cada vez mais a sua credibilidade nos dias de hoje. Diante de frustrações e decepções na vida a dois, muitas pessoas já não acreditam em bons relacionamentos. No entanto, todos os sábados, ao meio-dia, o programa The Love School, em português Escola do Amor, da Record TV, cumpre a sua missão de mostrar que é possível alcançar a felicidade amorosa por meio do amor inteligente. É com esta informação que colocámos um ponto final ao IURD News de hoje. Voltaremos em breve com mais informações que marcam a atualidade da IURD e a sociedade. Agora é com o Sr. Pastor Olívio.